O que os porcos espinhos fazem? Vamos rever! O porco espinho tem penas ou espinhos afiados? Espinhos afiados. Correct! O porco espinho gosta de comer fruta ou caranguejo? Fruta! Isso! O porco espinho escala prédios ou árvores? É, ele escala árvores. Ei, quase completamos o quebra-cabeça. O porco espinho vive na floresta tropical ou na neve? Correct! Na floresta tropical.